Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui contar uma história, né? Um vídeo... Gente, tá bem difícil, o telefone não tá pegando e o povo tá ligando. E não tem como avisar, o telefone não quer pegar de jeito nenhum. Então, eu vim aqui contar pra vocês o dia que me drogaram na balada e eu quase morri, quase morri mesmo. Bom, eu fui numa balada que eu sempre vou, aqui perto da minha casa. Eu tava normal, tava com meus amigos, conversando, batendo papo. Tanto que nesse dia eu nem tinha bebido. Eu nem tinha bebido. E, se eu não me engano, eu bebi bem pouco. E como eu tenho amizade com o pessoal da balada, assim, o pessoal do bar, coisas assim, que eu já conheço, normalmente em balada, normalmente muitas pessoas misturam muita coisa, usam droga, essas coisas e tal. E só que me drogaram dentro da bebida. Me drogaram, jogaram droga dentro da minha vida. Não sei o que que era. Até hoje eu não consigo descobrir o que que era, nem nada disso. Mas drogaram eu com a bebida da balada. E, tanto que nesse dia eu não lembro. Porque, assim, quando nós somos amigos, normalmente compra um copo de bebida, aí vai dividindo, acabou, compra outro. Tipo, pra não beber em exagero, né? E compra uma garrafa d'água e vai indo. E nesse dia, eu... Meu amigo, se eu não me engano, faz muito tempo já, uns dois anos. Meu amigo queria ir. Acabamos que fomos lá e tal. E fomos pro fumódromo, né? Porque, normalmente, quando eu vou pra balada, eu não sou nem de jantar. Eu vou mais pra conversar, bater um papo, ficar fora. Depois eu vou embora tranquilo, normal, como e tal. Então, é mais isso, mais tranquilo. Aí, fomos pra fora, né? Da balada. E ficamos lá conversando, trocando ideia. Deu um... Não sei quanto tempo, gente. Uma meia hora, no máximo. Vê, ele tava meio zonso. Eu falei assim, tô passando mal. Aí, ele já olhou estranho pra mim. Não é porque, tipo, lá, ou nas baladas, né? Sabe, né? Porque foi música, passou alberba e tal. E eu fiquei em dúvida. Falei, gente, será que me drogaram? Sendo que, recentemente, nesse dia, algumas semanas atrás, minha irmã foi, drogaram ela. Numa festa. E colocaram um banheiro de cinderela, ela passou mal e tudo. Aí, aconteceu isso daí comigo. E eu tinha comentado com meu amigo, falei assim, colocar alguma coisa na minha bebida. Aí, ele, será? E o outro amigo dele tava desconfiando. Dizendo que eu tava fazendo cena, que eu tava fazendo graça. E tal. E eu, porque eu comecei a ficar mole. Aí, eu falei, eu preciso sentar. Eu não lembro o que aconteceu. Eu só lembro que eu acordei. Acordava, assim, em relanças. Deitado, assim, no banco. O segurança que eu conheço, que é um amigo meu da balada. Tava lá junto comigo. Juntou as cadeiras, juntou tudo. Começou a me dar água e tudo. E ele falou que me drogaram. E eu não falei pra ele porque, né? Porque é uma acusação muito grande. Mas parece que meu amigo, depois ele descobriu que foi sem pessoal do bar, né? Que havia me drogado, colocaram bebida. Mas eles falaram e colocaram sem intenção ruim. Era só pra divertir. Só que, tipo, né? Por favor, não precisa disso. Enfim, me drogaram na balada. E depois disso, nunca mais. Nunca mais. Mas eu quase morri. O segurança falou até assim pra mim. Isso, gente, foi ano novo. Você acredita? No ano novo. Dia 1º de janeiro. Que teve a festa. E eu passei mal. Aí acabou que eu fui pra casa de um colega do amigo meu. Que eu fui pra casa dele. Que eu tava inápido a ir pra casa. Se eu não ia passar a bechamã no primeiro dia. E foi isso. Me drogaram na balada. Eu quase morri segurando. Você falou que minha pressão tava muito baixa. Eu tava... Eu desmaiava toda hora, assim. Eu desmaiava toda hora, toda hora. E é isso. Essa é a minha história. Me drogaram na balada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Seu consenso que já com vocês conta aqui pra mim. Inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E, gente, nunca fico me dizendo da vida dos outros. Só me cuidado mesmo. Porque não é brincadeira, né? E é isso. Até mais.